Música Música Lindo e é natural, tá vendo? Ó, gente, é natural, tá bom? Não é de mentira, não, é pezinho mesmo e é natural, muito lindo, meus amores. Ó, que coisa mais linda, gente, eu fico apaixonada por esses girassóis, é muito lindo, gente, ó. Ó, pra vocês verem, tá vendo? Muito lindo, eu fico apaixonadíssima por essas naturezas, ó, gente, é muito lindo, tá vendo? Ó, que vento lindo de barrigal e ó como elas ficam, tá vendo, tá vendo? Eu tô mostrando isso pra vocês pra não ser que é mentira minha, porque é natural, ó, o ventinho aí dentro delas, tá vendo? Com o pezinho ali, ó, tá vendo? E já faz tempo que eu plantei esse pezinho de girassói, né? Quando eu plantei ele, gente, eu ainda brincava de boneca, né, foi muito tempo isso. Acho que foi muito tempo mesmo, gente, e ele não morre, ele, as folhinhas secam, ó, como vocês estão vendo aqui, as folhinhas ficam assim, ó, mas ele continua fluindo, crescendo, então é muito lindo, amo esse pé de girassol. Lindo mesmo, até pra tirar foto, ele é lindo mesmo. Meus amores, espero que vocês gostem, deixem o like, inscrevam no canal, deixem as notificações e até o próximo vídeo. E um beijão, espero que vocês gostem, dêem bastante like, tá bom? Ó, que lindo! Beijo, gente, fui!